Você sabia que a primeira marca independente de gin artesanal brasileira está localizada no município de Barra Mansa e que lá funciona a maior destilaria da América Latina? Esses e outros detalhes eu trago no Rio em Foco que começa agora, em que a gente vai falar sobre essa produção pioneira de gin. Vem com a gente! Hoje eu converso com o fundador do Gin Amazone, Artur Isola. Esse italiano que já está há 10 anos no Brasil foi o criador da primeira receita do Gin Amazone. Oi, Arturo! Tudo bem? A produção de vocês começou em 2017. Logo em 2018, vocês receberam o prêmio de melhor produtor artesanal do mundo e também do melhor Brazilian London Dry com o primeiro rótulo. Agora, em 2021, foram premiados como o melhor destilador do ano. Queria que você contasse um pouquinho do começo dessa história. Como é que foi se instalar no município de Barra Mansa, numa fazenda que estava abandonada? Começou com uma necessidade pessoal de boas bebidas alcoólicas feitas com bons procedimentos artesanais e com bons propósitos. O Brasil é a terra da cachaça e o hábito de bebida eles se dão em volta de cerveja, cachaça, caipirinha, vinho. Então, para mim e para os meus amigos, depois de se tornar sócios, essa era uma grande carência. A gente começou a trabalhar isso para a gente, ter uma bebida, uma bebida de qualidade, feita com conceitos artesanais, de grande atenção, de grande carinho. E a coisa evoluiu como evoluem as coisas quando você tem que atender o cliente mais exigente, que é você mesmo. Aí a gente chegou no nível de conhecimento, de perfeição da receita, da embalagem, do conceito como um todo, que acabamos resolvendo dividir com o mercado. O mercado que, naquela altura, já estava começando a mostrar sinais de ser interessado a esse novo hábito de consumo, que é o gin, que é o gin tônica, que é o drink, que é o barman, que é o bar de cocktails, coisa que no Brasil nunca tinha tido. E com isso a gente se achou, depois de dois anos de desenvolvimento de um projeto para o nosso consumo, se encontrou com um projeto extremamente consolidado, extremamente desenvolvido, mesmo que não fosse para o mercado, com o mercado que estava querendo. E foi um encontro de demanda e oferta que deu essa explosão toda, que não sou do Amazon, mas movimentos, bebidas pesanais como um todo. Para quem quiser saber mais dessa bebida, dessa marca, desses processos, saber mais como é o ritual, como é feito o gin, de onde ele vem, a gente recebe visitas sobre agendamento. São todos bem-vindos. Vamos estar recebendo muita gente. Estamos bem felizes. A fazenda é uma fazenda de mais de 300 anos. É história. É história do Brasil. Quando a gente resolveu profissionalizar essa nossa paixão, fomos mapear as destilarias que estavam perto do Rio, que é a nossa cidade, onde a gente mora. para procurar alambiques que pudessem testar a nossa receita, que a gente estava desenvolvendo em casa, no alambique caseiro. E aí encontramos a fazenda onde estamos hoje. Fica a duas horas do Rio, no município de Baramassa, na Dutra, com ótimo acesso. E descobrimos que o alambique que a gente estava procurando, na verdade, não estava funcionando mais. e era próprio para cachaça, então não funcionava com a bebida nova que a gente queria fazer. Mas tinha muito espaço. E foi um encontro de almas com o dono da fazenda, que estava procurando algum negócio novo para instalar nesse espaço, que já foi cana no século XVIII, café no século XIX, com a maioria das fazendas na Vale do Paraíba. e depois produtora de cachaça no século XX. Estava ansiosa e a gente entrou nessa situação, a gente se encontrou. A gente procurando um espaço, ele procurando um negócio novo para sediar. É uma terra muito rica, a gente tem água própria, a fartura de natureza, uma brasilidade imensa que a gente conseguiu incorporar dentro do nosso processo. Uma grande gratidão também de nós como empreendedores. Eu sou italiano, eu estou aqui há 10 anos, então sou hóspede. Eu fui recebido realmente da melhor forma. O negócio que instalamos, a nossa produção, desde o começo, retribuir isso. Então, com uma produção, um processo de produção delicado, não invasivo, a gente tem uma produção 100% sustentável, justamente para não impactar o ambiente onde a gente se instalou. Mantivemos todas as persistências de todas as camadas desses 300 anos de várias atividades, a gente manteve e construímos em volta disso todo o espaço da primeira destilaria de gin do Brasil, que é a nossa, os primeiros alambiques para gin, o primeiro gin do Brasil, então vários recordes que são sugestivos, românticos, de se ouvir assim, de ser o primeiro em alguma coisa, mas que nas contem por trás as grandes dificuldades de você ser o primeiro, ou seja, de trabalhar num país onde ninguém tem a mínima noção do que você está fazendo. Essas máquinas que você vê aqui atrás são os nossos alambiques, são os primeiros alambiques de gin para o Brasil, nunca o Brasil tinha produzido um alambique para gin antes, então a gente desenhou, a gente ajudou o produtor a fazer, e com isso, essas várias, esse pioneirismo, ele se traduziu também na forma de instalar o nosso negócio nesse contexto tão rico de história e cultura, uma tradição tão marcante, a gente se preocupou só de não incomodar, de entrar de leve, trabalhando com mão de obra local, a gente só emprega mão de obra feminina da prefeitura do município de Porto Real, que é o município mais próximo em termos de distância, Maramassa é a nossa prefeitura, mas o centro fica mais longe, temos um processo de qualificação profissional com famílias nesse município, então geramos rendas para esse município, em troca a gente ganha um carinho, uma atenção em cada cíngula dota do nosso gin, onde as mulheres e só mulheres trabalham com tanta paixão e tanto carinho. E o último, a forma de usar essa destilaria como uma ferramenta didática para não simplesmente tornar ela uma ferramenta de marketing para a promoção da nossa marca, isso é importante, é lógico, mas a gente está aberto a qualquer tipo de visitação de pessoas que podem não saber o que é gin, podem não saber o que é Amazon, mas simplesmente queiram abordar uma realidade de uma produção, de um nicho de consumo novo no Brasil, saber como ele é feito, como pode-se abordar uma vinícola, como pode-se abordar uma fábrica de uma produtora de azeite, uma fábrica de mel, enfim, é agriturismo mesmo, a gente aqui é um processo 100% artesanal, apesar dos desafios de crescimento que a gente tem, que hoje já levaram a Amazon a ser o gin artesanal mais vendido no Brasil, exportado em fins e países, essa hoje é a destilaria de gin artesanal maior na América Latina, então a gente se orgulha desse crescimento, mas toma muito cuidado a não perder o contato do pé no chão, sabe? Porque a primeira garafa foi feita com propósitos e premissas que tem que ser os mesmos, também na garafa número 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, se Deus quiser, vamos chegar lá. É um passo a passo, um caminho, você falou aqui dos desafios de ser uma produção pioneira, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, então vocês não saiam daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.